Galerinha, estou com muitas novidades para mostrar aqui nesse canal. Eu resolvi mostrar tudo isso aqui, pessoal, em um vídeo só. Mostrar rapidamente algumas coisas que eu recebi da loja GearBest, da loja Bangu. São acessórios muito interessantes. E vai servir como uma lista de compra para vocês que estão planejando importar alguma coisa. Aí eu vou mostrar cada um desses produtos, falar se é taxado ou não. Por que a câmera não está focando? Ah, focou agora. Pois é. Au! Puxa, velho. Bati o joelho aqui na quina da mesa, vocês saem com meia dor, né? Pois é, pessoal, são acessórios bem interessantes. E eu quero lembrar vocês que... Foca! Pera aí. Foca! Alright! Então, pessoal, eu quero lembrar vocês que em algum desses acessórios eu vou fazer um sorteio. Um sorteio bacana lá no Instagram. Porque o Instagram tem uma forma de fazer sorteio bem simples. É só postar uma foto, as pessoas comentam. E através desses comentários gera um número para você ser sorteado. Então, segue lá no meu Instagram. Está aparecendo aqui o endereço na descrição do vídeo. E vamos agora conferir esses acessórios. Dá um like, não esquece, né? Que é para fortalecer e para que o YouTube possa recomendar esse vídeo aí. Bacana! Para mais pessoas visualizarem. E a câmera continua não focando. Eu tenho que chegar perto, ué? Foca e feliz! Aê! Vamos lá! Pois é, pessoal. Então, vamos começar aqui mostrando logo esse acessório aqui da Xiaomi. Que é uma lâmpada de cabeceira. Você pode conectar ao seu smartphone através de um aplicativo via Bluetooth ou via wireless. E controlar todas as luzes. Não é uma caixinha de som, é só uma luzinha de cabeceira. É muito interessante. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem mais ou menos como é que fica o ambiente. É bem interessante. Isso aqui está mudando de cor aleatoriamente, olha só. Mas você pode controlar tudo isso pelo aplicativo. Eu vou ser muito breve em cada produto para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu apagar a luz aqui. Opa! Mas tem mais luz lá. É, mas por aí você já tem uma ideia, né? Quando está tudo apagado, o ambiente fica da cor que você deixar. Você pode controlar aqui, ó. Deixa... Opa! Muda aqui a luz branca. E aí mudar as cores ao seu gosto. E basicamente é isso. Ele vem nessa caixona aqui, ó. Nessa caixona aqui, bem interessante. Não foi taxado. Um produto que está custando aproximadamente R$270,00 na loja GearBest. O link de cada produto vai estar na descrição do vídeo, viu pessoal? Olha só que legal esse óculos da Xiaomi. Esse óculos aqui, pessoal, é para reduzir a exibição de luz azul. Quando você está muito no computador ou muito na TV, esse óculos aqui que não é de grau, você qualquer pessoa pode utilizar. Deixa eu abrir aqui a caixa. Tá aí, este é o óculos. Ele diminui a exibição de luz azul, olha só a diferença. Realmente é tipo um anti-reflexo. Ele vem nesse estojozinho aqui também na caixa que eu acabei de mostrar. Interessante para você levar para onde você quiser. Interessante. Não é de grau, não tem contra-indicação, né? Porque qualquer pessoa pode utilizar. Mas se você é daquelas pessoas que realmente precisa de um óculos de grau, vai ser complicado, né? Então é isso. Bem elegantezinho, ó. Fiquei até um pouquinho nerd. E olha só, pessoal. A máquina que eu também recebi aqui da loja GearBest. DJI Spark. Que também vem nessa bolsinha aqui. É a versão combo, né? Que vem com um controle, duas baterias. Essa mochila bem bacana, bem louca para você levar ele para onde quiser. Aqui está o estojozinho. Vou mostrar um videozinho aí bem rápido. Para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer com esse drone. É um drone muito interessante. Chama a atenção aqui da rua, da cidade. Olha só o tamanho desse drone. Você pode levar para onde quiser, numa mochilinha. E se você tirar ele desse estojo ainda, fica ainda mais compacto. É definitivamente um drone muito interessante. Só que eu não sei se está sendo possível comprar ele através da GearBest para ser enviado para o Brasil. Não sei se tem frete. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês conferem lá. Conferem agora o vídeo que eu fiz através desse drone aí. Pessoal, essa ponte aí foi construída na divisa entre a cidade de Muritiba e São Félix. Um teorzinho da Bahia. E ela foi construída no ano de aproximadamente 1880. Olha o tamanho dessa ponte aí. Essa ponte era muito louca. A gente se arriscou a andar por cima dessa ponte aí. Lembrando que essas madeirinhas aí tem um espaçozinho entre uma e outra. Embaixo, se você pisar em falso, você desce. A gente colocou o drone para ir gravando enquanto a gente estava atravessando. Olha só. Olha a nossa cara de medo aí. A cara não dá para ver, né? Mas dá para ver a sensação ali que a gente realmente está sentindo medo. Porque tem que ir devagarzinho por causa dos espaços entre uma madeira e outra. É uma coisa de louco. O Evanildo aí estava na frente. Ele também. Nessa hora aí que eu fiquei com medo, velho. Foi a primeira vez. Falei com ele, velho. E aí não aguentei não. Tive que ir engateando mesmo. Porque só quem atravessa essa ponte, o pessoal sabe o quanto é difícil. É porque ali, enquanto você está atravessando, se você olhar para baixo, sua perna começa a tremer de medo. A distância, a altura, a profundidade é aproximadamente 50 metros. Você está acima das árvores ali. É coisa de louco. O cara foi engateando aí, velho. Olha para isso. Passei vergonha, realmente. Não, velho. A perna começa a tremer. Não tem como eu sentir medo. Mas não ao ponto de ir engateando. Eu sou bicho louco. É veterano já. Tem mais de uns 5 anos que eu não atravessava essa ponte aí, velho. Mas nada a pena, meu pessoal. E ainda assim eu estava com medo. A cachoeira lá embaixo é realmente, vale a pena o esforço. Ah, no finalzinho ali, aquela sensação de dever cumprido. Doido para chegar logo. A gente começou a correr ali de felicidade, olha. Despedido. Vamos, 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 vamos. Vamos atrás de tudo. Vamos, vamos. E o drone vindo atrás, olha. O drone acompanhando. É desgrave. É isso aí, mano. O que eu tenho agora para mostrar para vocês também é muito interessante. Este aqui é uma TV Box da Lenovo. Quando eu publiquei a foto desse acessório aqui, sem falar as pessoas o que eram, as pessoas ficaram se perguntando por que é muito diferente. É uma coisa muito interessante. É uma caixa bem... Como é que eu posso dizer? Exótica, né? Olha só que coisa linda. Coisa diferente. Muito bem acabada. É uma TV Box, né? Você praticamente vai instalar o Android na sua TV através desse acessório. Que é muito interessante, né? Eu tenho até outro aqui também da Xiaomi. Esse também aqui é uma TV Box, só que esse aqui da Xiaomi é um pouco mais acessível do que esse da Lenovo que eu acabei de mostrar. E ele tem basicamente a mesma funcionalidade do outro, né? Ou seja, você pode transformar a sua TV em uma Smart TV. Com internet, Android, aplicativos para acessar o YouTube, Netflix e por aí vai. Um acessório bem interessantezinho, olha só. E tem um controlezinho aqui. Tem tudo aqui incluído. Na outra também tem tudo. Olha os controles, cabo HDMI e por aí vai. Este aqui também é um acessório muito interessante da Xiaomi, que a galera andou falando aí muito no YouTube. É um acessório que vai servir para você expandir a potência de sinal da sua internet em casa. Ou seja, tem em determinados locais de sua casa que a internet não vai. O sinal Wi-Fi não pega muito bem. Aí você pode colocar esse acessório aqui próximo dessa localidade da sua casa. E o Wi-Fi vai pegar beleza, porque ele expande legal a potência de sinal da sua internet aí. O link de compra está na descrição do vídeo também. Eu definitivamente tenho que mostrar esse fone de novo aqui no canal. Já fiz um vídeo mostrando ele assim que ele chegou. Da Lash Bangu, inclusive. E eu tenho que mostrar ele de novo para vocês, porque muita gente aqui na cidade, ao ver eu utilizando esse fone, ficaram encantados e doidos para que eu desse. Olha só, eu ia dar meu fone. Eu vou dar nada, mano. São realmente interessantes. E ele fixa muito bem nas orelhas. Deixa eu ver aqui. Ele fixa muito bem na orelha. Está vendo? Estou batendo aqui, ele não está caindo. Está vendo? Tem a posição certinha para ele ficar. Enfim, é um acessório muito interessante. Ele vem até nessa caixinha aqui. Tem na cor preta também. E o link está na descrição do vídeo. Este aqui, pessoal, é um acessório que imita o smartwatch da Apple, né? O Apple Watch. Olha só como é o design dele. Bem semelhante ao Apple Watch. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que ele é roda Android, então não tem nada de Apple nele, né? Na verdade. Ele tem uma camerazinha aqui para você fazer gravação de vídeo. Tem um botão aqui que imita o menu do Apple Watch. Deixa eu ver aqui, cadê? Aí, está aí. Olha só. Tem vários aplicativos. E você pode também instalar vários outros aplicativos que estão disponíveis na loja. Assim como qualquer outro smartwatch, né? Só o design dele que é um pouco diferente. Olha só. Ele tem uma entradinha aqui para colocar chip, né? Cartão SIM. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha, eu consegui abrir. Está vendo aí? Entrada para chip. Cartão SIM. E este é basicamente o seu design, né? Muito. Imita muito o Apple Watch. Se você gostou do acessório, o link está na descrição do vídeo. Eu nem vou falar o preço aqui dos acessórios, porque não sei quando é que você vai visualizar esse vídeo e o preço pode estar diferente. Então, não adianta falar o preço, né? Caixinha de som da Xiaomi. A Xiaomi adora produzir coisas. E olha só que caixinha interessante, pessoal. Bem quadradinha. Vamos iniciar ela agora e conectar. Para a gente ver a qualidade de som emitida através desse acessório, né? Pessoal, acabei de conectar aqui ao meu iPhone via cabinho. Você também pode conectar via Bluetooth, obviamente. Mas isso fica a seu critério. Vou dar um play agora e vocês vão sentir a pressão desse som aqui. É muito louco, muito alto, muito potente. Olha só isso aí, mano. Tá louco, velho. Que sonzeira, hein, mano? E aí, o que é que vocês me dizem? Deixa aí o que é que você me diz através dos comentários. O link de compra está na descrição do vídeo. Pessoal, essa pulseira aqui é da Lenovo. É uma pulseira, uma smartband, né? Para você marcar passos, fazer atividades físicas. Ela é bem discreta, né? Ainda mais discreta que a Mi Band 2. E é muito semelhante à Mi Band 2. Eu só não gostei muito do display dela. Fica um pouquinho apagada. A Mi Band 2 também fica assim. Principalmente quando você está sob a luz solar, né? Some praticamente o display, você não consegue ver nada. Está na hora de implementar aí uma tecnologia semelhante ao Clear Black, né? Que exibe nitidamente a tela do dispositivo mesmo sob a luz solar. Assim como acontecia com os antigos Nokia Lumia. Vocês provavelmente conhecem. Então, esse é um acessório bem bacaninha. Tem várias cores. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aqui, está vendo? A marca da Lenovo. Que top! Você vai tirar mó onda. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui é muito louca. Que vem com carregadorzinho também. E as manhã as instruções. Você pode baixar o aplicativo e conectar ao seu smartphone. Assim como qualquer Smart Band. E aí está a dica. Aqui também está um acessório muito interessante da Xiaomi. Eita, poxa. Essa Xiaomi lança um monte de produto. Esse aqui é um daqueles fones com entrada USB Type-C. Não tem entrada padrão, né? A saída P2, né? E olha só como ele vem bem arrumadinho na caixinha. Deve ser um fone bem louco, né? Eu já testei ele anteriormente porque eu não sou nenhum besta, né? E ele é interessante. Vou deixar também o link de comprar na descrição do vídeo. Ele vem com outros acessórios aqui. Nessa caixinha aqui, nesse compartimento. Não sei. Não lembro exatamente o que é. Mas provavelmente carregador ou cabo. As borrachinhas. Olha, eu vim até com um estojozinho, ó. Gostei disso, hein? E aqui está o moleque bem arrumadinho. Vou até tirar da caixa agora e experimentar. E dizer para vocês de uma vez por todas se realmente vale a pena comprar esse fone ou não. Uau! Olha só isso, pessoal. Tira ele da caixinha. Coisa de última geração, hein? Vamos testar. Tem um aqui também, pessoal. O celular do ladrão. É um produto bem baratinho. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês conferirem o preço. É um dispositivozinho que você conecta ao seu smartphone principal via Bluetooth. E quando o seu smartphone principal tocar e você precisar atender alguma chamada, você pode atender através desse dispositivozinho, ó. Para não ficar exibindo o seu celular porreta pelas ruas, né? É uma coisa bem simplesinha. Essa é basicamente a funcionalidade dele. Essas teclas aqui não são clicáveis, né? São digitais, olha só. Enfim. Está aí o produto. O link está na descrição do vídeo. E para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar esse fone aqui da Xiaomi que eu já mostrei uma vez em outro vídeo. É o Mi Sport. É um dos fones mais perfeitos para fazer atividade física. Eu realmente utilizo muito esse fone para fazer minhas atividades e ele é excelente porque ele encaixa perfeitamente em minhas orelhas. Não sai fácil. E é Bluetooth, ó. Tem pouquinho fio. Ele só tem um fio que liga um ao outro. Não tem aquele longo fio que vai até o smartphone. Então é um produto bem interessantezinho. Até hoje, ele é vendido há mais de um ano. Ele é vendido na loja Gearbest, que foi a loja que me forneceu. Tem também na loja Bangu. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Mostrei tudo o que eu tinha de mostrar aqui. Se eu esqueci algum detalhe, claro que eu esqueci vários detalhes, né? Porque tinha que ser um vídeo rápido. Então, para eu não me empreender muito em detalhes e o vídeo ficar longo, eu fui bem rápido apenas mostrando a vocês aqui alguns acessórios que eu recebi da loja Gearbest e da loja Bangu, que são nossas lojas parceiras aqui do canal. Qualquer outra dúvida relacionada a qualquer compra desses dispositivos, deixa aí na descrição do vídeo. Quero até deixar claro que esses produtos aqui, nenhum deles foram taxados, exceto o drone, né? Quer dizer, o drone também não foi taxado, porque quando eu comprei ele foi em setembro e eu enviei para o endereço lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem essa coisa de pagar a taxa. Então, como eu estava viajando para lá no ano passado, aí eu aproveitei e mandei o pessoal da Gearbest enviar o produto lá para um endereço que eu tinha lá nos Estados Unidos. Peguei o produto lá no local e trouxe para aqui para o Brasil tranquilamente. Não paguei nenhuma taxa. Inclusive, chegou da China até os Estados Unidos. Foram três dias úteis para chegar. Foi bem rápido. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.